E a saudade vem, e só você não vem Sair com os amigos já não tem mais graça Ainda aguarda aquele abraço que te abraça Tire os seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Ô, Trê Bonito! Não tá bom não hoje, né? Acho que é um dos dias mais difíceis aqui do canal Mas eu prometi pra mim mesmo que eu queria fazer essa homenagem pro Henrique Eterno Camarguinha aí Porque o pouco tempo que eu convivi com ele Consegui perceber o ser humano que ele era A humildade que o rapaz tinha, o talento que o rapaz tinha Ele emanava a luz assim pra todas as pessoas próximas a ele Vocês sabem que aqui no canal quando a gente acontece essas fatalidades aí A gente não faz vídeo, a gente não fez do Gabriel Diniz A gente não fez do último cantor aí Porque eu não quero ganhar visualização em cima de tragédia não Mas com o Henrique, pra mim, eu acho que eu devo fazer esse vídeo Eu sinto no meu coração Inclusive quando ele fez o... Quando aconteceu o acidente com ele Eu ia fazer um vídeo sobre isso Mas eu preferi respeitar aí Aquele momento conturbado Ainda é hoje um momento conturbado, né Mas eu acredito que muita gente não conhecia eles Estavam começando a conhecer Então eu acho que é válido colocar aqui um pouquinho da história deles E colocar algumas partes aqui O Henrique cantando Alguns vídeos que eu gravei com eles também Quando eu fui pra Goiânia Quando eles cantaram aqui na Instância Alto da Serra Faz a segunda aí, Phelps Eu vi que ali era uma dupla que ia se destacar muito no Brasil Não tinha dúvidas em relação a isso Tanto é que eles estavam na aposta número 1 do canal Pra 2020 E eu tenho que desejar muita força aí pro Neto Primeira voz da dupla Porque eu sei que é um momento muito complicado Eu não tenho nem palavras pra dizer, cara Eu não vou falar muito aqui, não Só vou contar um pouco da história deles aqui Mostrar pra vocês o talento que esse menino tinha E a saudade E só você não Sai com os amigos já não tem mais graça Só vou contar um pouquinho deles aqui pra vocês E desculpa a voz estar um pouco embargada assim Mas tô forte aqui pra passar o vídeo pra vocês E meus sentimentos pra família também, né? Que é um... Não tenho dúvidas É um momento muito complicado Antes de tudo tem que mostrar essa parte aqui No DVD que eles gravaram recentemente Na música Forçaram a Barra O Henrique chorou muito Chorou muito no final da música Eu vou colocar até um trecho aqui da parte E o Flanen, que é fotógrafo, né? Inclusive ele é oficial aí do Henrique Juliano Também faz alguns jobs, né? E ele fotografou aí O dia do DVD lá do Neto Henrique E ele expressou muito bem Colocou bem assim No momento da foto O choro É porque sabia que seu sonho Estava muito perto de se realizar Quantos nãos Tentativas sem sucesso E quanta luta não girava na cabeça E estimulavam nessa hora As lágrimas de alívio Desse garoto Logo que finalizou seu DVD Saber do momento realizador que vivia Faz doer ainda mais sua perda Henrique Mas o que lamentamos de verdade É perder um cara tão simples como você era Sorriso fácil Bom trato E sonhador Não nos ensinaram que a vitória Não se encontra só no fim Eu ouvi de um papa fictício Dia desses na TV Algo parecido com A gente encontra Deus no caminho É no caminho que está a maior parte do prazer De conquistar no processo É quando nos divertimos Com cada degrau Com cada recomeço O pódium É só aquela explosão de emoção Que se desfaz mais rápido Do que sempre esperamos Foi neste trajeto que conquistou todos nós Que hoje choramos sua partida, irmão Nesse processo que imprimiu sua marca Por aqui E por isso Sua história foi um sucesso Que Deus cuide Dos que vão sentir no dia a dia Sua perda Que Deus dê forças Para continuar Ao Neto Ao Guto E Léo Bartuchow E todos Que sonhavam Esse sonho desde o início Que possam continuar sonhando por ele Vá em paz, man Foi uma honra ter registrado Essa parte da sua vida por aqui Bom turma Wesley Pereira da Silva De 22 anos Que é o Henrique Da dupla Neto e Henrique Ele veio a falecer Hoje Na madrugada de hoje Dia 2 Segunda-feira Após ficar Aproximadamente 20 dias internado Pois ele acabou sofrendo Um acidente de carro Onde ele estava dirigindo Sozinho E ele bateu Na traseira de uma caminhonete Ele ficou inconsciente E com impacto O carro veio A pegar fogo Ele foi retirado inconsciente Do carro Ele acabou tendo Um traumatismo crâniano A dupla Neto e Henrique Começou A sua carreira Em 2016 Onde a dupla Se chamava Zé Neto e Henrique Eles que começaram A carreira Em Fernandópolis Interior Aí de São Paulo E eles Acabavam lançando Muitos covers No canal deles Com algumas músicas inéditas Uma delas Que se destacou bastante Foi a música Saudade Vem Inclusive vou colocar Alguns trechos aqui Pra vocês acompanharem Um cover deles Em 2018 Eles mudaram O nome da dupla Pra Neto e Henrique E logo Assinaram aí Com a work show Eles acabaram gravando Um DVD Pra quem não sabe Só que esse DVD Acabou ficando Na gaveta Por motivos aí Do empresário Deles E tudo mais Que eu não sei Parece que a Master Mix Master Não tinha ficado Muito boa A captação Mas logo Eles gravaram O DVD Que eles lançaram Aí recentemente Inclusive a música Forçar a Barra Tava em primeiro Nas rádios De todo o Brasil Fizeram a principal aposta De 2020 Pra nós Aqui do TV Meu Sertanejo Inclusive Eu não lancei esse vídeo Mas eu vou colocar Esse trecho aqui Que a gente falou deles Na época Que eu não lancei o vídeo Só pra vocês acompanharem Com vocês A segunda posição Que na verdade Pra mim Tinha que ser Primeira posição Nesse caramba É eles Neto e Henrique Eu já vou falar logo Se esses meninos Estourar Rapaz Eu não sei O que eu falo De Sertanejo Mas não Eu vou fechar Esse canal aqui Porque Pelo amor de Deus Que dupla Não pode falar palavrão aqui Mas que dupla massa É os meninos Você vai poder dizer Acompanho Antes daquele hit Ó gente Fica de olho Fica de olho Aí você vai falar Ó eu lembro dessa dupla Que eles apostaram Esses meninos que fizeram Estão fazendo sucesso Aí pelo Brasil Eu tenho certeza Que eles vão fazer sucesso Dois artistas massa Simples Humilde Gente boa demais Espero que não suba Pra cabeça aí Né Henrique Pelo amor de Deus Se permanecer aí O sucesso é garantido Rapaz Jogar de ouro Mas o interessante É que Eles lançaram O primeiro EP Aí do DVD E todas as músicas Estavam começando a andar Cada uma aí No Youtube Com mais de 100 mil acessos Com muitos plays Aí nas plataformas digitais Vamos dizer que Eles já estavam prontos Pro mercado né Já iam começar A fazer shows agora Felizmente Aconteceu esse acidente né Que acabou Interrompendo aí O sonho da Do Henrique Porque o Neto Eu tenho certeza Que ele vai Vai ser muito difícil Pra ele Mas Como sempre foi O sonho dele Também do Henrique Eu tenho certeza Que ele vai Não sei como que vai ser Se ele vai seguir carreira solo Vai fazer dupla Não é o momento De pensar nisso Mas eu tenho certeza Que ele vai querer Levar o legado aí Da dupla Neto e Henrique Porque merece Porque merece também Talentoso demais O Neto O Henrique Eu passei Encontrei eles Acho que foi Umas três vezes Quatro vezes O Henrique Sempre muito alegre Sempre muito divertido Emanava luz aí Pra todos Que estavam ao seu redor Era uma pessoa do bem Humilde Uma humildade Uma humildade Uma humildade Desse menino Que eu percebi E não só o talento A humildade Me fez ainda mais Gostar desses meninos Do Neto Do Henrique Tá sim turma É Um pouquinho aí Que eu posso mostrar Pra vocês Vou deixar mais ele Cantando aí Do que eu falando Porque eu acho que É o intuito desse vídeo As pessoas conhecerem Aí o Henrique E desejar força Aqui pro Neto Que é um momento Muito complicado Muito difícil Como eu falei aí No começo do vídeo Forte abraço Não sei nem o que eu falei Ficou confuso o vídeo Mas eu quis fazer Uma homenagem aí Pro Henrique E é isso turma Espero que Vocês tenham gostado Comenta aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tire os seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar E vou em mim E vou em mim O adeus Me deixou esse medo De amar Eu encararei Uma vez e senti A força de ontem Uma paixão Em breve a gente retorna aqui no canal Com vídeos novos Porque a gente deixou Alguns vídeos gravados Semana passada Porque a gente acabou viajando A gente vai lançar pra vocês Beleza? Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pra você se inscrever E rapaz Fui Tchau 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 Tchau